Sejam bem-vindos ao Dia Mundial das Redes Sociais, que se comemora no dia 30 de junho. Nós estamos a fazer uma edição totalmente online e em direto. Estamos a mostrar neste momento o nosso website dedicado, socialmediaday360.com. No site podem encontrar todas as informações. Por exemplo, vocês se clicarem em cima de cada uma destas imagens, se clicarmos nesta, vão ter diretamente a apresentação em direto, que vai começar dentro de momentos, ou quem estiver a ver esta gravação já está a decorrer ou já terminou e podem ver a gravação. Perguntam-nos muitas vezes se podem ver as gravações, para quem não puder. Podem, portanto, se vocês acederem aqui ao website ou se perdão gravação, vão poder ver. Mal termina o painel, podem ver a gravação de todas as apresentações, posteriormente. Para além disso, vocês podem ver em direto também no canal do YouTube, se preferirem. Podem acompanhar o Facebook Marte Digital 360, o Google+, o Twitter. Vamos publicar em tempo real a informação. Cá em baixo também no site, se clicarem no evento Facebook ou Google+, podem aderir. Lá vamos publicar também em tempo real a informação. Podem ver o programa Oradores, podem-nos contactar para alguma questão. Uma outra coisa que vamos ter é o nosso Tagboard, portanto, tagboard.com.br SMD360, em que, como podem ver, já temos aqui muitas publicações. Portanto, tudo o que vai ocorrendo neste evento vai aparecer aqui, de todas as redes. Incluindo, a nossa equipa vai estar a partilhar e a passar citações dos oradores. Vai aparecer aqui tudo. Também pode participar com os seus vídeos, fotos e comentários aqui neste Tagboard. Se for ao nosso canal do YouTube, em martindigital360.net barra YouTube, ou no site social media de 360, tem uma particularidade muito interessante. Se aceder, neste momento, pode definir um lembrete e pode adicionar ao seu calendário Google. Portanto, ao Google Calendar. Adiciona um lembrete, fica lá na sua agenda para poder acompanhar. A partir do momento que estamos em direto, também automaticamente aparece aqui no canal. Portanto, onde tem esta informação, vai aparecer aqui em direto. É só clicar e acompanhar. Como é que isto vai funcionar? Portanto, vai decorrer em direto no YouTube. Deve acompanhar no YouTube, porque aqui do lado direito, onde eu vou deixar até neste momento aqui um comentário. Já estão, aliás, 10 pessoas neste momento a aguardar. Ainda falta algum tempo. E nós vamos estar aqui a acompanhar. Vocês podem fazer aqui os vossos comentários. Podem fazer perguntas aos oradores que nós fazemos chegar a essas questões. Por fim, portanto, aqui o nosso evento, um dos nossos eventos. Temos também no Google+, já tem mais de 300 inscrições. Portanto, está a ser um sucesso. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Da nossa parte, vamos dar o nosso melhor neste Dia Mundial das Redes Sociais, em que o objetivo é partilhar conhecimento. E vamos nos fazer com mais de 20 profissionais de referência nesta área, que vão partilhar e vai ficar gravado para poder rever quando quiser. Muito obrigado e até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí